Ô Messa, como é que foi o assalto lá na balsa que estavam os americanos? Tu fala, porque primeiro tomaram a balsa de assalto, depois outras pessoas entraram no cenário. Tem que contar dessa forma, porque, por exemplo, vai acontecer. Conta tudo, Fanta, conta tudo. Então conta tudo. Aí a balsa ia passando lá, nós estávamos do outro lado na casa do homem lá. Que homem? Beto, aí cheguei... Quem é esse Beto? Lá do Beto. Aí o Doro, pôs lá na Rabeto e falou, olha, está passando uma balsa aí, para nós pegar agora ela. Aí, não, nós não vamos, vocês vão, vocês vão, nós vamos atirar. Mas, peraí, mas quem foi que deu o serviço? Pessoal da balsa deu o serviço? Foi, um tripulante que deu para ele, para o Doro. Um tripulante que deu para o Doro? Falou para o Doro, que é a limpeza lá, que é muita margadoria lá. Quem era o tripulante? Eu não disse isso, Doro que conheci aí. Está vendo só? Aí, fui uma balsa, peguei uma balsa. Quem estava armando? Era eu, o Doro. Quantas armas você viu? Três armas. Qual arma? Era dois revólveres e uma doze. Quem tem a doze? A doze, a polícia já pegou, já. Era o Doro que tinha. E aí, conta. Aí, foram para lá, para bordar. Chegamos na balsa, peguei uma... Pulemos lá, enquadremos. Aí, fomos embora. Aí, anoiteceu, nós voltamos para trás na balsa. Aí, tirei uma marcadoria. Aí... Que barco você não era, por exemplo? Tirei uma na beira lá. Tirei uma na beira, uma marcadoria. Aí, de lá... Eu ia em cima, o Eliano lá embaixo, com os caras, e o Anderson lá para frente, lá. Aí, a balsa é tudo no escuro. Aí, de lá, nós... Nós demos a linha, a bandeira da polícia. Aí, nós corremos. Aí, você fica sabendo dos trupos? Aí, veio... Lá na balsa, veio o Rael. Veio o Fina do Giovanna e a mulher dele, a Grace. Pegar o bagulho. Mas ainda não sabia dos trupos ainda. Depois que revelaram, não. Passou no jornal. Aí... Aí, tu perguntas? Aí, perguntaram... Perguntaram quem era, e falaram que era o Anderson. E o Anderson, o que que o Anderson falou? O Anderson não falou nada. Tipo... Não foi, só não. Sim, repete o nome das pessoas que estavam no assalto dos americanos aí. Tu? Era eu, o Doro, o Elias e o Anderson. Mas aí, e esses três aí que vieram depois da balsa? Depois da balsa, era o Giovanna, o Rael e a Grace, a mulher dele. Então, quatro mais três, sete. Sete. Confere.